Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje, se você é um cara que gosta de fazer a mistura do Brasil com o Egito Não precisa ter charme para dançar bonito, você só pegar para jogar a Luxor Um jogo que foi indicado aos Spiel des Jahres 2018 Chegou no Brasil pela Calamity Games E é um jogo que quando você olha parece muito simples Só que ele é muito divertido, ele é muito legal Todo mundo que jogou ele comigo na mesa falou assim Nossa, quando você montou o tabuleiro assim, mas realmente surpreende É muito divertido Então vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona Então ele tem este tabuleiro aqui Vou abaixar aqui a câmera para vocês verem Então, você tem aqui os seus... Aqui no cantinho aqui Deixa eu virar aqui No cantinho aqui você tem seus aventureiros E você tem que ir andando e coletando os tesouros que estão aqui Até que alguém chegue aqui Até que dois aventureiros cheguem aqui E peguem aqui esses sarcófagos aqui O jogo tem a seguinte mecânica básica Cada jogador vai ter sempre uma mão de cinco cartas Então vou mostrar aqui para vocês Vai ter uma mão de cinco cartas E aí você vai jogar uma carta para os seus aventureiros poderem andar Só que é o seguinte Você só pode jogar a carta dos cantos Então você não pode ficar mexendo na ordem da sua mão Então vamos supor que eu decida jogar aqui este quatro E aí eu vou mover, por exemplo, o vermelhinho aqui Quatro casas Então aqui Um, dois, três, quatro Eu vou pegar uma nova carta aqui do deck E vou colocar ela sempre no meio E assim eu vou gerenciando a minha mão Agora eu posso jogar esta aqui Que é o três Ou esta daqui que tem este vermelhinho Que aí eu rolo o dado para andar Bom, como é que vai funcionando as coisas aqui A gente tem este tipo de casa aqui Que são os tesouros Então para que eu consiga pegar este tesouro Eu preciso ter dois dos meus aventureiros nesta casa Se eu fizer isso eu pego Note que aqui, por exemplo, é uma área vazia Mas tem alguns lugares, como este aqui Que eu preciso de um só para vir pegar Se eu tirar ele tem uma cobrinha Então eu tenho um taio aqui de cobrinha Que varia Neste caso aqui é um túnel Mas tem vários outros Tem um que deixa eu pegar uma carta Um coringa Que é este carinha aqui Já vou explicar para que ele serve Ou um besourinho Que é este carinha aqui Que vai ter também pontos de vitória variáveis Atrás dele Então alguns lugares vão acabar sendo preenchidos aqui E outros vão ficando vazios E aí se você for andar novamente Você vai pular eles Toda vez que você passar em um lugar Que tenha um carinha deste deitado Você pula aqui E aí este novo aventureiro Ele vai lá para o começo Então a gente começa com dois Mas ao longo do jogo Aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Tem mais um E outro aqui Então a medida que você vai Andando Você vai ter no final do jogo Cinco aventureiros Mais o que? Bom a gente tem algumas casinhas diferentes Fora dos tesouros Essas casas aqui Permitem que você saque uma carta daqui Que são cartas Que são diferentes Desse tabuleirinho aqui Então só para vocês verem Essa daqui permite mover de um a três Essa outra aqui Por exemplo Permite que todos os seus aventureiros andem um E aí vai tendo outros efeitos A medida que você vai usando essas cartas Elas vão vindo aqui para o descarte E depois elas vão ser reembaralhadas E no próprio deck de cartas Essas cartas vão começar a vir Então o jogo vai ficando cada vez Com coisas mais diferentes A medida que você vai jogando ele A gente tem também essa casinha aqui Que quando você bate nela Automaticamente você anda três para frente Então o jogo Ele é bem interessante Essa gestão de mão Que você vai colocando a carta sempre no meio Aí você sabe o que vai vir Por exemplo Às vezes você sabe que se você jogar essa carta Essa carta do meio vai vir para cá Então você vai ter que jogar essa antes Se você jogar desse lado vai vir para cá Então tudo é uma questão De você saber ir gerenciando Essa mão E sabendo colocar E aí tem muita coisa que vale ponto Então uma coisa que vale muito ponto É esse set collection De três Dos tesouros Que são de três tipos diferentes Aqui você vai Pontua Por cada trio que você tiver E daí cada negocinho desse Que você pegar Vale como um coringa Você precisa da chave Para poder entrar aqui no sarcófago E vale um ponto também No final da partida Então assim Ele é um jogo assim Bem leve Mas que acaba surpreendendo bastante E você também marca ponto pela posição Então tem lugares no tabuleiro Vou voltar aqui um pouquinho Tem lugares no tabuleiro Que marcam ponto E aí até aqui para o final Você vai tendo lugar que vale zero Então você tem que ficar bem atento Para você não zerar Um cara que está lá na frente Então tudo isso vai sendo Vai deixando o jogo mais interessante Apesar de ser um joguinho de andar E pegar coisas Essa questão de você Ter que fazer essa gestão de mão E mais você controlar vários ao mesmo tempo Então você sempre tem várias possibilidades de jogado Apesar de às vezes ser difícil você chegar Com a quantidade de aventureiros Que você quer chegar Onde você quer chegar Às vezes dá para fazer uns combos muito legais Principalmente com as cartas diferentes Então recomendo demais O Luxor que chegou pela Calabit Game Um jogo family Mas que é muito inteligente E muito estratégico Na forma como você vai Tentar direcionar sua pontuação Durante o jogo É isso daí Espero que vocês tenham curtido Um abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo